Bom pessoal, eu tô na Breton, uma loja de imóveis muito legal. Aqui você encontra muita variedade de imóveis, a loja é grande e tá fazendo uma verdadeira loucura. Todos esses imóveis que você tá vendo aí no seu vídeo, com 50% de desconto. Isso porque o dono da loja tem duas aqui em Santana e tá fechando essas lojas pra fazer uma super reforma. E aí caprichou nos preços e você não pode perder. Exemplo, conjunto de estofado com três mais dois lugares em chintz. Olha só, super bonito, numa estampa gostosa, com detalhes em mogno. No braço tá saindo 686 mil cruzeiros à vista. É o conjunto, olha que pressão, hein? Conjunto de mesa, tem uma aqui que eu achei gracinha. Conjunto de mesa Carine em mogno com tampo de vidro. É a de centro, mas a lateral. O conjunto tá saindo 282 mil cruzeiros à vista, preço caprichado. Hack tem um aqui bárbaro, olha só, bem completo. Ele é um hack pra TV, pra vídeo, pra som e bar. Tá saindo 670 mil cruzeiros à vista em mogno castanho encerado. Dormitório pra solteiro? Tem aqui também. Esse dormitório que você tá vendo inclui a cama, o criado, a penteadeira, mais mancebo e cadeira. Em ferro com pintura epóxi tá saindo 716 mil cruzeiros. E sala de jantar? Tem uma super sala de jantar. É a sala de jantar Larissa, que inclui a mesa, mais seis cadeiras e mais o buffet. Tá saindo 1 milhão e 900 mil cruzeiros. Breton vai ficar com essa promoção louca enquanto durar o estoque, porque isso que você tá vendo é o que tem. Então não perca, sejam dos privilegiados. Sábado até as seis da tarde, domingos de 10 até as seis, na Voluntários da Pátria 2331 e 2287 em Santana. E o telefone daqui é 2985044. Não vá perder que tá mole demais, Breton. Tá bom. Tchau.